O manto não queimou porque era um recado que a Virgem Maria estava mandando para a população de Chartres, que ela queria um templo mais suntuoso para guardar o seu manto. Então eles interpretaram dessa maneira e ela pegou fogo e aí eles transformaram a catedral românica nessa magnífica catedral, que é efetivamente um local de culto, sempre foi, é uma colina. Aí desde lá da antiguidade, dos gaulês, aí era um centro de culto druídico. Eu acho que até o Asterix participou aí de celebrações justamente nesse espaço. Aí a igreja cristã começou a catequizar os caras e no local de cultos antigos ela construiu essa igreja, depois essa igreja pegou fogo várias vezes, até que surgiu essa magnífica catedral gótica de Chartres. Bom, se a igreja é orientada, que face é essa da igreja? Qual é essa face que nós estamos vendo de Chartres? Ela tem três portadas, hein? Essa aqui é a portada ocidental, ali a porta norte e a porta sul. Ela tem três entradas, tá legal? Essa aqui é a fachada ocidental, tá certo? Olha aí, três entradas, Santíssima Trindade. Além disso, ela tem as duas entradas laterais. Vejam que a torre norte e a torre sul, elas são dissemelhantes. Não há uma unidade de estilo em Chartres. Não há, tá vendo? Elas são radicalmente distintas. Radicalmente não, porque as duas têm esse princípio de elevação, né? Esse do crescimento, do movimento para o alto, né? Esse movimento ascensional, essas linhas tensas em direção ao céu, tá certo? Agora, essa, a torre sul, ela foi completada apenas no século XV, olha ali, 1445. Ela tem 100 metros de altura, ela é extremamente alta, ela é extremamente elevada. Bom, no entanto, a reforma da igreja de Chartres, ela é uma catedral, quer dizer, ela é uma gótica pura, típica, catedral, sede bispada, ela estava na cidade. As cidades, elas disputavam para construir uma catedral mais famosa, mais extraordinária. Havia uma emulação, uma competição entre essas cidades. Isso era essencial para a construção dessas igrejas, tá certo? Então, veja que ela começou, a reconstrução começou em 1194 e a torre sul é do século XV. Aqui tem um aspecto extremamente curioso do gótico. É que o gótico, ele vai sendo construído, porque são grandes montanhas de pedra, né? Ao ritmo das gerações. Ele está sempre, você tem construção e reconstrução. É tanto que o arquiteto da Sagrada Família de Barcelona, o Gaudí, sabe a Sagrada Família, a Catedral Gótica de Barcelona, na Cataluña, quer dizer, o arquiteto catalão Gaudí, Gaudí morreu, imagina que coisa maluca, atropelado em 1929. Não devia ter muito carro em 1929, no entanto, ele foi atropelado, ele morreu atropelado. Ele estava construindo a célebre igreja gótica de Barcelona, a Sagrada Família. Ele morava no canteiro de obras da Sagrada Família. Uma coisa curiosa, o Gaudí, o Gaudí era muito religioso, era muito cristão. Ele era movido pelo mesmo sentimento dos construtores de catedrais na Idade Média. E o Gaudí, a Sagrada Família de Barcelona, é um gótico do século XX, mas ele morreu em 1929. E o Gaudí, ele começou a construir lá no final do século XIX, claro, mas ela continua. E o Gaudí tinha o seguinte projeto, não terminar jamais a construção da Sagrada Família. A Sagrada Família vai sendo feita no ritmo das gerações, que é um traço do gótico. Extremamente curioso. O primeiro a perceber que o gótico tinha algo de inconcluso, inacabado, foi o Goethe. Aquele escritor romântico alemão, que morava em Morim, Weimar. O Goethe foi o primeiro a dar uma sacada brilhante. Ao observar os monumentos góticos, ele disse o seguinte, no gótico nada termina. Você tem uma sensação de muita coisa falta a ser feita. Você tem uma sensação do inconcluso. Olha, por exemplo, a igreja é de Colônia, a igreja gótica é de Colônia. Ela só terminou, ela começou na Idade Média. Colônia é na Alemanha. Ela terminou em 1885. As torres. A gente pode datar o gótico do início, quando que realmente começou a ser feito, em determinado período. Aí depois ele continua, tanto que a torre sul, ela se completou em 1445. Aqui são as três portas de Chartres, são portas românicas. Está vendo? Ali no centro você tem a representação de Cristo numa mandorla, que era muito românico. Mandorla é essa moldura elíptica, está vendo ali? Que distingue o Cristo e o Cristo cercado pelos símbolos dos quatro evangelistas, dos tetramorfos. Mas é uma escultura ligada diretamente à pedra, quase um relevo. Não é uma escultura de relevo pleno. Vocês estão vendo aqui nas entradas? É o portal dos reis. São aquelas esculturas ali. São essas esculturas também vinculadas ao organismo construtivo. Veja, olha, esse tímpano, aquele ali é o tímpano, vocês se lembram? Ali é o tímpano, aqui é o lintel, ali são as arquivoltas, está vendo? Elas são todas esculpidas e tal. Veja a data delas. 1145 é antes do incêndio. Está vendo? Antes do incêndio. O incêndio não é o final do século XII? O que significa é que esse é o tímpano da antiga igreja românica que sobreviveu ao incêndio. Está certo? Aqui, olha que magnífico, são os arcos botantes da Catedral de Chartres. Magnífico, extraordinário. Ali, esses arcos botantes, os arcos externos, eles estão sustentando a abcide, a nave da abcide, que é extremamente alta e que faz pressão aí para fora. Aqui, olha, são os arcos botantes laterais da Catedral de Chartres. Arcos botantes, está vendo? Como na realidade a sustentação depende desses arcos, você pode abrir janelas. Aqui é a nave central de Chartres. Lá, a abcide de Chartres, está vendo? A iluminação, atrás do couro, do altar de Chartres, você tem o deambulatório. Olha que fabuloso o deambulatório de Chartres. Por que o deambulatório? Porque Chartres guarda, segundo a crença, o manto que a Virgem utilizou na anunciação. Então, as multidões entram, é tudo muito dinâmico, é o movimento. É aquilo do Bruno Zevi, que o Bruno Zevi escreveu, o cristianismo glorifica o homem dinâmico. Ele quer que o cara ande, ele quer que o cara se desloque. E o cristianismo orienta a decoração da igreja considerando essa deambulação. Por isso é o deambulatório. As multidões entram, aliás, tudo se agita, porque as multidões entram, passam por detrás do couro deambulatório, as linhas, olha as linhas dinâmicas, olha o movimento ascendente, esse movimento ascensional tal, em que tudo sobe. Aqui, ó, é um vitral de Chartres, chama-se, é o século XIII, se não me engano, é o vitral, chama-se Nossa Senhora do Belo Vidro, tal. Aí tem o bleu de Chartres, o azul de Chartres, cujo segredo se perdeu. Os vitrais de Chartres, eles são originais do século XIII. Chartres está muito preservada, por incrível que pareça, tal, durante as guerras, houve duas guerras. De fato, a França participou da primeira, porque na segunda eles não deram combate. Eu acho guerra uma coisa horrível, mas já que ela começou, pô, você tem que combater, pô. Você tem que brigar, cara. Eles foram derrotados em poucas semanas, foi uma vergonha, mas de qualquer maneira, eles tiraram os vitrais, eles foram lá e tiraram os vitrais e guardaram. Esses vitrais são originais, que tem esse azul de Chartres. Aqui a virgem com a criança é um vitral do século XIII de Chartres. Quer dizer, a luz que vem do exterior, ela é filtrada pela história sagrada, que é a representação dos vitrais, e você tem essa atmosfera colorida no interior. Olha, pessoal, o vidro existe desde o século XX a.C. no Egito, já tinha vidro. O vidro não era novidade. E esses vidros, eles são colocados em moldura de chumbo. O chumbo apareceu, eles começaram a utilizar no século XI. Eles colocam em moldura de chumbo e prendem em moldura de ferro. Tá legal? Mas todas as cores utilizadas para a representação, cores esplendentes. Aqui é aquele portal ocidental de Chartres, que é o portal dos reis e rainhas. Vejam que as figuras são descarnadas, são quase colunas, elas não têm carne, estão ligadas à parede. Aqui é a célebre, conhecida, talvez a catedral gótica mais conhecida da história, é a Nossa Senhora de Paris, é a Notre-Dame de Paris, tá certo? Ela começou, olha lá o ano que ela começou, 1163. Ela terminou em 1250? Evidentemente não. Mesmo porque, vejam bem, as duas torres aqui, que fachada é essa da Notre-Dame? É a fachada ocidental da Notre-Dame, tá certo? Veja que esse movimento ascendente das torres, ele foi obstado, ele não continuou, né? Ela dá também essa impressão de inacabado. Eles estavam subindo a torre, efetivamente ela parou. A Notre-Dame, ao contrário de Chartres, o estilo da Notre-Dame é bem uniforme. Chartres, as duas torres são distintas. Embora as duas torres de Notre-Dame não tenham a mesma dimensão, tem uma que é mais estreita que a outra. Elas não têm o mesmo tamanho, tal, Notre-Dame. Mas ela tem realmente um estilo uniforme, tá vendo? A fachada cobre os laterais. A fachada da Notre-Dame, ela tem três andares muito nítidos, tal. O primeiro andar vai até aqui, tá vendo? Isso aqui é a representação dos reis da Judé, reis de Judá. Aqui, justamente, é o andar da Grande Rosácea, da Rosácea Central da Notre-Dame, e o terceiro andar da Galeria Aberta, lá onde estão as gárgulas, etc. O que ocorre na Notre-Dame, que a Notre-Dame, ela talvez tenha tido a mala chance, para usar uma expressão francesa, de ter sido construída no centro de Paris. A Notre-Dame está numa ilha, né? Paris aparece numa ilha, quer dizer, a ilha da cidade. Tem duas ilhas aí, uma chama-se Ilha da Cidade e outra é de São Luís. São Luís, Ilha de la Cité, Ilha de São Luís. E ela foi construída na ilha da cidade, Ilha de la Cité, é onde Paris efetivamente começa. Então, o Rio Sena corre, corta aqui e tal, ela está numa ilha. Próximo a ela, atrás de Notre-Dame, tem uma ponte, e você passa por uma outra ilha. Chama-se a Ilha de São Luís, que é onde vivem os caras que têm grana. Se bem que os caras que têm grana em Paris, eles não se mostram. Os prédios dos caras que têm grana realmente não se distinguem dos prédios dos caras que não têm grana. É tudo a mesma coisa. Pelo menos por fora, porque os caras não se arriscam, né? Quantas revoluções efetivamente já ocorreram aí. E talvez por isso a Notre-Dame foi muito mudada. A Notre-Dame foi muito alterada e foi muito saqueada e muito destruída. Olha, esses reis aqui, desse patamar dos reis de Judá, já não são originais, porque durante a Revolução Francesa, o movimento popular, o movimento de San Quilote, confundiu aqueles reis com reis franceses. Então, eles pegaram aquelas esculturas, jogaram ali no hadro, hadro em francês, na frente da igreja, chama-se parvi. É o parvi, tudo se passa no parvi de Notre-Dame. Vamos marcar um encontro? A gente se vê lá no parvi de Notre-Dame, tudo bem? Claro, que é o hadro. Ali, justamente na frente de Notre-Dame. Então, eles pegaram as esculturas medievais, jogaram no pavio de Notre-Dame e guirotinaram a pedra. Eles quebraram a pedra. Eles acharam que aqueles eram reis franceses. Não eram. Então, esses que estão ali, são do século XIX, que foram restaurados. Adivinhem por quem? Violet Leduc. É o mesmo cara, etc. As gárgulas lá em cima também não são originais. Elas estão do século XIX, porque elas foram destruídas. Olha, o que ocorre é que ela é efetivamente uma construção em pedra, que tem aquele princípio da integralidade construtiva. Mas uma característica do gótico, teve um escritor francês, um historiador francês do século XIX, chamado Júlio Michelet, e ele definiu o gótico como a arquitetura do milagre. Sabe por que é milagre? O Michelet era um cara muito exagerado, um escritor francês do século XIX. A arquitetura do milagre, porque ele dizia que você tem uma montanha de pedra que é sustentada por um pináculo muito levinho. Isso é milagre. Só pode ser um milagre. Não era milagre, evidentemente. Era uma sabedoria construtiva, não é isso? Mas é, o Michelet dizia que era milagre. E é milagre também porque o gótico consegue espiritualizar a pedra. Ele consegue dar à pedra sensações plásticas sutis, absolutamente contrárias à rudeza do material que é utilizado. Veja que essa pedra é bordada. Notre Dame, eles conseguiram bordar a pedra. Então você tem sensações plásticas extremamente sutis com material rude e rústico, que é efetivamente a pedra. Está certo? Agora, é claro, eu estou falando muito bem do gótico, mas então eu acho que eu tenho quase a obrigação de fazer uma crítica. A crítica é a seguinte, é que são grandes construções em pedra, dentro de cidades, ele é um estilo urbano, em que as casas são de dimensões reduzidas, são pequenas casas, o que significa uma manifestação e uma ostentação de um poder extraordinário de uma instituição, que é a igreja. E a igreja se manifestando como poder no interior das cidades. Está legal? É isso, sem dúvida. Quem manda aqui é a gente, é o clero secular, são os bispos, elas são catedrais, elas são igrejas da cátedra. Nós estamos vendo aqui a Notre Dame da fachada sul, está ali a rosácea sul, é um ângulo muito bonito. E nós estamos percebendo ali os arcos botantes, que estão mantendo a elevação da nave central. Eu acho a vista da Notre Dame do lado da Sorbonne, da Rive Gauche, da margem esquerda, etc., tal, muito interessante. Eu vou dizer por quê. Porque representa justamente aquilo que aquela instituição poderosa queria mostrar. é o grande batel eclesiástico, o grande navio avançando no tempo. Está vendo? Ela tem a impressão desse navio formidável que efetivamente avança. Aqui são as gárgulas da Notre Dame, a representação do grotesco, etc., só que essas gárgulas não são originais, elas são do século XIX. Está vendo ali o Sena? Aqui é uma ilha, aqui é um braço do Sena. Alator Reifel. Por que você tem essas representações do feio e do grotesco na parte externa da catedral? A ideia é a seguinte, tem um filósofo medieval chamado Hugo de Saint-Victor. Olha o nome do cara, Hugo de Saint-Victor. Hugo de Saint-Victor. Hugo de Saint-Victor dizia que o fiel deve contemplar a feiura. Ele deve contemplar mais a feiura do que a beleza, mais a fealdade do que a beleza. Por quê? É porque quando nós contemplamos o feio, o nosso espírito se inquieta à procura da beleza. É aquela história da glorificação do homem dinâmico, né? Quando nós observamos o belo, o nosso espírito se rample, ele se enche daquela estesia, daquele sentimento de beleza, é como se ele estivesse satisfeito. Quando nós observamos o feio, nós nos movimentamos, nós vamos à procura da beleza. E por outro lado, disse Hugo de Saint-Victor, ao lado do feio, o belo se refugia. Como é que nós percebemos a beleza? Se nós contrapusermos nisso a beleza ao feio, a fealdade. Como é que nós contemplamos a santidade ao lado do demônio? Então nos portais das catedrais góticas você pode representar o demônio, você não pode representar o demônio dentro da igreja. Ali não, ali já é uma espécie de universo divino, palácio divino. Mas aqui, então, são as representações das gárgulas fora da igreja. Infelizmente, as gárgulas da Notre Dame foram destruídas, essas não são as originais. Aqui é o portal de entrada, é a coroação da Virgem, é a entrada da Notre Dame. Aqui é a nave central da Notre Dame, está vendo? Olha lá o cruzamento dos arcos. Aqui é a grande rosácea. Notre Dame tem três grandes rosáceas porque ela tem três grandes fases. Qual é? Norte, Sul e Oeste. A face são três rosáceas. Por que a rosácea? Por uma razão simples. Primeiro, a rosácea é uma mandala. E como ela é um círculo perfeito, ela é a representação do Sol. Deus não é a luz primordial? É ou não? Então a rosácea é o Sol. Mas ela é a rosa, rosácea. E, portanto, representa também a Virgem Maria. Ela é a representação do Sol, daquela luz primeira. Então é a rosácea, ela é atravessada por luz. Todas as cores usadas em cada um desses vidrinhos são cores esplendentes. O que a gente está vendo de escuro aí são as molduras que mantêm a rosácea. Está vendo? Por outro lado, a rosácea é um círculo, portanto a figura geométrica é perfeito. Por uma razão simples, o ponto do círculo, ele é equidistante a todas as linhas existentes sobre a circunferência. É mesmo a distância. Se você representa Cristo no vidrinho central, Cristo é equidistante, quer dizer, ele se relaciona com a igualdade para todos os pontos que estão sobre a linha da circunferência. Por outro lado, a rosácea, ele é a representação de Cristo também. Tem Cristo do Apocalipse, quando Cristo diz, eu sou o alfa e o ômega. O que é alfa? Alfa é a primeira letra do alfabeto grego. Ômega é a última. Eu sou o alfa, quer dizer, eu sou o início de tudo que existe. E eu sou o ômega, eu sou o fim de tudo que existe. E o que tem isso a ver com a rosácea? Quando você coloca a ponta seca do compasso no centro e você gira o lápis, o início e o fim se coincidem. Está vendo? Você põe a ponta seca, você faz assim, você é o alfa e o ômega, de tal maneira que o círculo é a representação de Cristo. Aqui é o seguinte, pessoal, quando a Notre Dame estava sendo construída, o rei da França, São Luís, Notre Dame ia demorar muito tempo, ele construiu dentro do seu palácio, ele construiu uma capela para o seu culto particular, que é a Santa Capela. Olha lá. Ela é pequenininha, ela está também próximo à Notre Dame, na ilha da cidade. Sabe a ilha? Ela está a poucos passos, digamos, a dois quarteirões da Notre Dame, dentro do palácio, o São Luís, Luís IX, ele construiu essa pequena capela. E ela guarda uma relíquia que São Luís trouxe das cruzadas, que é a coroa de espinhos de Cristo. A coroa de espinhos está lá? Não. A Revolução Francesa invadiu a Santa Capela e acabou com todas as relíquias, inclusive com lasquinhas da cruz de Cristo. O São Luís tinha trazido coroa de espinho do Oriente, lasquinha da cruz de Cristo, e foi por isso que ele construiu a Santa Capela como um relicário para guardar tudo aquilo. Mas o que ocorreu é que no século XIX, atualmente isso aqui é o Palácio de Justiça, no século XVII, desculpe, foi construído esse prédio aqui, está vendo? E ele bloqueou uma das faces da Santa Capela, foi pena. Mas e o século XVII? Santa Capela é do século XIII. Olha aqui, aqui é justamente, aqui é o Palácio de Justiça, atualmente na França, era o antigo Palácio do Rei, está legal? Nós estamos na ilha, na ilha da cidade, próxima à Notre-Dame, mas só nós estamos vendo a abisside da Santa Capela com a flecha, porque o gótico tem isso, ele usa recursos escultóricos como a flecha, a agulha, os denticulados, justamente para dar essa sugestão de ascensão, de subida. Ali você tem uma flecha, aqui é justamente a nave de baixo da Santa Capela, está vendo ali com todos os arcos, ela era uma capela reservada à família real, por isso que ela foi construída pelo Luís IX, o rei da França do século XIII, que é conhecido como São Luís. Aqui nós vemos o cruzamento dos arcos, a chave da ogiva, aqui justamente, olha, nós percebemos que na Santa Capela houve a eliminação da parede, que você não tem parede, está vendo? Você não tem parede cega, quer dizer, ela realizou o ideal gótico de ter paredes de vidro e com os vidros coloridos. Aqui, olha, é justamente a rosácea da Santa Capela, ela foi refeita em 1475, olha lá, lá no final do século XV, a Santa Capela começa no século XIII, mas essa rosácea é do final do século XV. Aqui, olha, a Catedral Gótica de Burgos, na Espanha, aqui a Catedral Gótica de Ulme, na Alemanha, está vendo? Com toda a verticalidade. Aqui, é uma coisa curiosa, que na Alemanha, o gótico também apresenta muitas torres, tanto quanto românico. Aqui é a Catedral de Bamberg, século XI, mas o que é interessante, a Catedral de Bamberg é justamente a Portal Norte, se não me engano, que é essa representação do Cristo, do Apocalipse, com os braços abertos, mostrando as suas chagas, e aí é o momento do julgamento final, que as pessoas ressuscitam, saem dos seus túmulos, está vendo aqui, e aqui, à direita de Cristo estão os eleitos, aqui é a Virgem Maria e São João que toca nos pés de Cristo, intercedem pelos pecadores, e à esquerda, aqueles que serão, são arrastados pelos demônios, você tem uma figuração de demônio na Idade Média, tal, esse demônio que tem asas na perna, está vendo? Orelhas de burro, a língua para fora, com essa corrente arrastando reis, cardeais, papas, e esse cara aqui, que está com esse saquinho de dinheiro na mão, é o usurário, é o que empresta dinheiro a juros, que era condenado pela Igreja na Idade Média. Esses aqui estão arrastados para o inferno, mas olha, de qualquer maneira, uma decoração do tímpano dessa igreja alemã, do século XIII, ainda é uma escultura vinculada ao organismo arquitetônico, aqui a Igreja de São Pedro e São Paulo em Nambúrgui, começou a ser construída no século XI, aqui é o seguinte, qual é a grande novidade? Aqui é o interior, é o couro dessa igreja, está vendo? Apareceu a escultura de relevo pleno, ela se desvinculou da parede, está vendo? Ela tem a tridimensionalidade, tal, aí é grande novidade, aí é uma ruptura com aquele, não só a manutenção da escultura monumental, elas têm realmente tamanho natural, foram construídas em arenito, etc, tal. Humberto Eco disse uma coisa engraçada sobre a Ita de Balestéria, falou que ela é tão bonita, mas tão bonita, que ele queria namorá-la, Humberto Eco, aliás, ele não falou namorá-la, ele falou assim, que ele queria sair com ela, eu acho que era só ficar, né? Ele falou, ela é tão linda, a Ita de Balestéria é uma espécie de beleza medieval, que é só comparada, vocês querem ver? Olha aqui, olha esse detalhe da Ita de Balestéria. Quer dizer, é uma escultura viva, tridimensional, a gente tem a impressão que ela está ali, presente, já é uma novidade, já é uma ruptura com os padrões, padrões esculturais medievais, quase que está apontando para o Renascimento. É o fato de ter aparecido a escultura de pleno relevo, a escultura desvinculada do marco arquitetônico e também essa sensação viva da escultura, quer dizer, não é mais a representação do relevo na porta, mas é um personagem, tal. A Ita de Balestéria e o Eckhart, aquela figura que está ao lado dela, eles foram os patrocinadores dessa catedral.